O balão faz fumaça em vez de os recalcar Postura ele doce a não ser almejado Bate de frente pra te ver Dropa, dropa do comando é o juiz do CV Do CV Tudo dois, peita tropa pra te ver O balão faz fumaça em vez de os recalcar Postura ele doce a não ser almejado Bate de frente pra te ver Dropa do comando é o juiz do CV Do CV Tudo dois, peita tropa pra te ver Menos assim tem nem 15 anos em porta R10 Sempre assim no cotidiano tomando os papéis Tomando os papéis O balão faz fumaça em vez de os recalcar Postura ele doce a não ser almejado Bate de frente pra te ver Dropa, dropa do comando é o juiz do CV Do CV Tudo dois, peita tropa pra tu ver 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 Tchau